Música Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou do curso de Ciências Ambientais da UFG. Um dos motivos de eu ter entrado no curso foi o meu desejo de estar contribuindo para o meio ambiente, pela sustentabilidade e a fim de minimizar impactos ambientais gerados pelas atividades econômicas. O curso de Ciências Ambientais hoje na UFG é oferecido na modalidade de bacharelado e ele atribui áreas que estudam o solo, o meio ambiente, recursos hídricos e o georreferenciamento em si. O cientista ambiental vai estar habilitado a estar contribuindo tanto no serviço público relacionado a áreas do meio ambiente, em universidades, instituições de pesquisas, em fundações, ONGs e também como um profissional liberal. Música